E aí galera, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Então pessoal, trazendo o vídeo pra vocês, shorts ou vídeos mais compridos Gente, o que a gente vai fazer com esse canal? Gente, então eu coloquei o seu ar no... Coloquei o seu ar, coloquei o canal no seu ar também Pra poder trazer mais videozinhos pra vocês Porém, 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 eu descobri que shorts não dá... Não dá dinheiro Sim, gente Então, eu vou continuar trazendo shorts também Mas você sabe que a gente faz vídeos também pra... Quer ver, eu te mostrar pra vocês, ó Tá monetizado e tudo bonitinho Mas você vai olhar o Analytics dele aqui, não tá com... Não deu nem um centavo Pelo menos deu dois inscritos, olha Estamos positivos Mas não dá receita, tá gente? Se você olhar, vou te mostrar um outro vídeo pra vocês Já que estamos falando disso, ó Por exemplo, esse videozinho aqui, garimpando moedinhas O YouTube não dá muito dinheiro, gente, tá? Deu 21 centavos de dólar, tá? Su, vamos ver o dólar hoje Ah, dólar hoje 0.21 1,06 Trabalhamos pra fazer o vídeo, deu 1,06 Mas enfim, gente De 1 real em 1 real Vai juntando de dólar em dólar, dá dinheiro, tá? Ah, shorts não dá dinheiro, ó Por exemplo, esse outro vídeo aqui Deixa eu ver, estatísticas Perdi dois inscritos Mas deu 45 centavos de dólar, tá, gente? Então já dá por volta de 2 reais por aí Ah, e shorts, então, ele acaba não dando Dá bem mais visualização Porém, não dá dinheiro Eu vou continuar trazendo shorts no canal Porém, gente, os shorts eu vou trazer com conteúdos mais aleatórios Então, ah, vou mostrar mais caminho Mostrar coisas diferentes pra vocês Até pra gente conseguir aumentar um pouco os números de inscritos Quem sabe ali, um pouco, algum short dá bastante visualização E a gente segue trazendo o foco principal Conteúdo de moedas ali Ah, fazendo vídeos padrões Como a gente tá fazendo esses Como esses que vocês estão assistindo, beleza? Acho que era isso, gente Se quiser deixar opinião aí nos comentários Eu agradeço Sempre leio todos os comentários Nem sempre consigo responder todos Que a gente tem outras funçõesinhas pra fazer Mas estamos aí F.O.I. Fui!